Loja do TecnoDia, cursos para youtubers. Este vídeo é oferecido por Pichal e Nova Era Games. Links na descrição. E aí pessoal, aqui é o Leo, bem-vindos ao TecNews. E foi confirmado que não vai ser possível evitar as atualizações do Windows 10. Se você tiver uma cópia do Windows 10 Home, você vai ser obrigado a instalar as atualizações. Como é que vai funcionar? Você vai ligar o PC, vai conectar a internet, automaticamente o seu Windows 10 vai verificar se existe uma atualização. Se tiver uma atualização, ele vai baixar e já vai instalar. Você não vai poder escolher se quer baixar ou não, se quer instalar ou não. Atualmente funciona assim, no Windows 7 e no Windows 8 ou 8.1. Você pode escolher se quer baixar, instalar e tudo mais. Infelizmente, no Windows 10 isso não vai ser possível. A única coisa que você vai poder escolher é se você quer reiniciar o PC naquele momento após instalar a atualização. Senão você pode adiar a reinicialização, você pode reiniciar depois. Apenas a versão do Windows 10 para empresas que vai ter a opção de adiar a atualização. Isso porque pode prejudicar o sistema da empresa, o programa que a empresa utiliza. Então a empresa pode antes testar essa versão e essa atualização para ver se ela é compatível com o programa deles e tudo mais. Para depois atualizar as demais máquinas. Bom, essa notícia da atualização não foi uma boa notícia. Pode ser um pouco ruim para alguns usuários. Para outros, nem tanto. Quanto mais atualizado o sistema, melhor. Porém, tem uma notícia que pode ser ótima para todos. A Microsoft afirmou, ou melhor, confirmou que o Windows 10 vai ter 10 anos de suporte. Ou seja, vão ser 5 anos de suporte padrão, que vai ser até 2020. E mais 5 anos de suporte adicional, até 2025. Ou seja, até lá o Windows vai receber atualizações, correção de bugs e coisas do tipo. Suporte ativo e funcional. Com certeza essa é uma ótima notícia para quem for usar o Windows 10. Bom, isso foi o TecNews, eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo TecNews. Quer criar um canal de sucesso no YouTube? Conheça o nosso Super Combo. Nele você vai receber instruções para criar e editar os seus vídeos, além de personalizar o seu canal. E também vamos te passar técnicas para crescer no YouTube. Ficou interessado? Então corre que são os últimos dias desse Super Combo. Link na descrição.